Fala galera do YouTube, beleza? Aí ó, acabamos de chegar aqui em Uberlândia São 7h22, a gente atrasou, a gente pegou uma neblina aí, tá chovendo, o tempo não tá muito bom Mas graças a Deus tá tudo belezinha Agora a gente já tá aqui, o Lucas tá na frente aí, levando a gente lá na atual box Pra gente fazer o curso tão esperado aí de porcelanato líquido E vocês vão acompanhar aí o vídeo aí, vão ver como que faz aí Vamos ver o que vai ter lá pra nós, o que a gente vai poder filmar, o que a gente vai poder mostrar pra vocês aí galera Desde já eu peço pra vocês deixarem um like aí, compartilha Se você não for inscrito aí ó, aproveita e se inscreve no canal aí Porque mais e mais novidades tão por vir aí, viu galera? Mandou um alô aí pra galera Danilo, só essa cara fechada aí pô O Juninho, o Juninho, os caras tão bem moídos aí galera A viagem aí foi... Cansativa Ficou um pouco cansativa aí, mas vai valer a pena gente Vai valer a pena viu Aí ó, com o Lucas ali na frente O cara que intermediou aí o nosso curso aí E aí A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos parar a peste, cara. É, bicho, é lá, pôr esse na palma, né, amigo? Pôr esse na palma ali, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Tinta alto do rendimento, um galão em cima disso daqui, quantos ml do seu acolhido, 200? 300 ml, vai sobrar muita tinta ainda. Essa tinta Bito, ela é usada 8%, mas no manualzinho nosso lá, ela tem tudo. Então, você é um quilo que tira, você vai usar 80 gramas só de um conhecedor. Ela tem 4 horas, 6 horas e vai botar uma para a mão. Para a fina mata. Aqui está um primer, então essa é a etapa. A primeira etapa está aí. Depois de 6 às 8 horas, você viu que secou ao toque? Não precisa ter uma secagem, porque você vai vir com alto nivelante em cima. Mas você já pode entrar com alto nivelante ou com uma base niveladora. Então... Aí galera, esse aqui ó, sempre lembrando que sempre tem que fazer o primeiro procedimento de dar o fundo e calafetar. Entendeu? Aqui é por causa que é o curso e é muito rápido aí. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL